Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Gêmea e abre o mic e deixa os meninos cantar Que o sonho é de maluqueiro e faz até os playba dançar Que a minha vida hoje é outro patamar Mas foi sofrida e dá vontade de chorar Só de lembrar que na antiga nós não tinha o que comer Antigamente só sonhava com as lá Hoje elas liga, louca, doida pra me ver Meu guarda-roupa, luigi, guti, ouro e prata Casa na praia e a coroinha quase virando caiçara Minha gata montada, bolsa de grife, douti, guti, duviflada Muitas conquistas, Deus lá em cima Ele vai tá sempre pronto pra te ajudar Passei no baile, baile, elas pousou E que os moleque tá contando de verdade Mas é mó simplicidade e sabe fazer amor Assim não vale, vale Só nós contou É que os moleque agora tão contando o vento Tão guardando os momentos que tem valor E olha de novo nós aí pra falar de superação Pra quem ficou sem chão as irmãs de sustentação Nós não tinha de ir, a fé me trouxe a direção O sonho de perseguir as batidas do coração Eu já errei na minha vida querendo acertar Passei por lugares que os seus fizeram eu passar E se eu passei é que eu passei, eu tô aqui na luz Só tô querendo ser feliz porque triste eu já fui Não deixe o gelo se afogar nessa dose de blue Tipo piratas do Caribe pelo mar azul Só fatiando a negativa que tenta alcançar Radiando felicidade o melhor vai chegar E chegou De tanto que nós batalhou Na luta igual gladiador Na fé que eu sou merecedor Corri atrás do meu, por isso chegou De tanto que nós batalhou Na luta igual gladiador Na fé que eu sou merecedor Corri atrás do meu, por isso chegou Sou mais um maloqueiro de periferia Não pago simpatia, eu sou moleque bom São 27 anos, vivo quem diria Pra quem tirou uns dias, hoje tá firmão Com o pé direito esse é meu jeito de andar Já fui suspeito porque eu vim daqui e sou de lá Levo no peito, sou guerreiro, tribo de Judá Recuperei o ouro todo dos meus ancestrais De motor potente, andando pra frente Quando olho pra trás E no retrovisor eu vejo que nada mudou O sol nasce pra todo E a sombra é só pra quem planta Joga na taça um vinho do bom La taxa de 7 e 4, deu água na boca Depois a dose de Dom Perrion Pra doçar o paladar, mano dos vida louca A cada passo e no foco Comemoro no pódio a minha vitória Nasci predestinado, garota abençoado por Deus Tô cumprindo a promessa que ele me dê Faz tempo que uma louca passou na labuca Vida mansa, pé na grama Muita grana, foi uma luta A cada passo e no foco A cada passo e no foco É blue oil salo no baile cheio de mulher PM lacradão com bonazinho do jacaré Invejoso que é minha vida, mas ele eu nem sei quem é Patorial de um milhão na conta O favelado foi alta, venceu Desde menor que eu sou um cara responsa E nessa vida que é beijado sempre foi mais eu Inspiração pra molecada quando eu colo na quebrada Os que desacreditou me vê falta sorrir Se não é Deus na caminhada, qual seria a minha jornada? Ele que me trouxe força pra não desistir Eu vou vivendo e aprendendo certo pelo certo E faz ideia que ventando é certo e o papo reto Sou sempre atento com a inveja que entra no meu caminho Mas não vai me alcançar E que Deus guie o meu caminho Eu não tô sozinho Pra chegar no mar de hoje eu passei nos espinhos Quem me vigia não dorme, eu tô protegido E que Deus guie o meu caminho Eu não tô sozinho Pra chegar no mar de hoje eu passei nos espinhos Quem me vigia não dorme, eu tô protegido E que Deus guie o meu caminho De tudo que eu vou atrás com o que eu estou É o GM do beat E pra cama mais um E pra cama mais um Na luta igual pra te ator Afeto só merecendo orgulho atrás do meu Eu por isso o GM do beat Eu por isso o GM do beat Eu por isso o GM do beat Por mais um dia e pela vida prosperar É, sei que é difícil Eu por isso o GM do beat Eu por isso o GM do beat Ver barracos se tornar uma função É, confiar no que quer fazer o melhor Pra amanhã sempre ser Melhor que hoje Eu por isso o GM do beat 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 Não caia na ilusão, droga te derruba Terrapa no chão, segue forte na luta Entreguei a minha vida na mão de Deus E ele me abençoou É fato que não está mais chato Eu já enfrentei o pior me vim do fim do poço Quantas vezes me senti só, só que no meio do povo Admito que às vezes é foda, me tiro de louco Eu tô na luta, eu tô no jogo O povo é mais que se tornou De barracos se tornou uma mansão Confiar no que quer fazer o melhor Pra amanhã sempre ser Vem lá quem hoje Então vai, lágrima corre na face de mais um sonhador Zero onze capital, das noite da noite Lugares cheios de ninguém, pessoas vazias Coloca o fone, vai que bate, chega o dia No cemitério de sonho, não vou jogar o meu Perdi uns amigos, peça trilha, eu não posso parar Vários progressos pra buscar, combinei com Deus Que for pra ser meu, que não for deixar pra lá Mas a vida é mó doideira, quem diria eu de naveira Nos tempos de ladeira, de lembrada até canseira Zero quarenta e quatro, cheio de disposição Pra quem entrar no final, fica na suposição Tô com saudade do seu arroz com feijão Faz um tempo que eu não passo por aí, mas tô sempre por aí Vivendo e cantando, alegrando alguns Dando a vida pra poder viver Enquanto o tempo passa no poteiro Do relógio mais caro O mais barato, o mais caro Igual, então tá tudo legal Coloca o seu, vai pra lutar Muito além dos stories, ainda fazendo história Pisando sobre as flores, esse é o preço da glória Só mais um marginal, que não retrocedeu Não vivo pra agradar Eu já empreendeu o pior, me vi do fim do posto Quantas vezes me senti só, só que no meio do povo Admito que as vezes é foda, me tiro de louco Eu tô na luta, eu tô no jogo Vou ver bike se tornar um Ver barraco se tornar uma Confiar no que quer fazer o melhor Pra amanhã sempre ser melhor que hoje DJ Russo Não dá Ringo Piers Vem com o Thiago Vem com o Thiago Vem com o Thiago Vem com o Thiago Tentei te falar A letra ensinar Menor pensar direito no teu caminhar Pois se tudo é mancada A vida vai cobrar Ah, ah, ah Tanta loucura Pois a vida é dura Outra noite tive um sonho que me fez E chorar Lembrei dos amigos Que estão com Deus Aloha, talvio e nego Sempre vou lembrar Não foi a primeira Segunda ou terceira Que Deus te deu livramento Pra tu acordar Fica se iludindo Com esses falsos amigos Que apertam tua mão Pra depois derrubar Em tempo de crise Sou revolução Hipocrisia Os menor boladão Vida do crime É cadê o caixão Entra não Eu tentei te falar Na letra ensinar Menor pensar direito no teu caminhar Pois se tudo é mancada A vida vai cobrar Eu tentei te falar Na letra ensinar Menor pensar direito no teu caminhar Pois se tudo é mancada A vida vai cobrar Que a cobrança é caro Amor de mãe é fato Que tá sempre do teu lado Tá velho e um forte abraço Que a cobrança é caro Só amor de mãe é fato Que tá sempre do teu lado Tá velho e um forte abraço Não foi a primeira Segunda ou terceira Que Deus te deu livramento Pra tu acordar Fica iludido Com esses falsos amigos Que apertam tua mão Pra depois derrubar Em tempo de crise Sou revolução Hipocrisia Os menor boladão Vida do crime É cadê o caixão Entradão Tentei te falar Na letra ensinar Menor pensar direito no teu caminhar Pois se tudo é mancada A vida vai cobrar Eu tentei te falar Na letra ensinar Menor pensar direito no teu caminhar Pois se tudo é mancada A vida vai cobrar E a cobrança é cara Amor de mãe é fato Que tá sempre do teu lado Tá velho e um forte abraço Que a cobrança é cara Só amor de mãe é fato Que tá sempre do teu lado Tá velho e um forte abraço É o GM, o beat E Placano mais o É o GM, sim Placano mais o Logo a 020 lá pro vidro do bichão Eu que já sorri pra dojo Até que tá tudo bom 044 lá na G na porradão Por todos que já tentaram Por todos que tentaram Eu vou fazer chover na ponte pra multiplicar Coloco o balde na goteira Eu tô pensando longe Caneta é cancela que é espaço pra simpatizar Deu zero hora então vambora que Deus me perdoe E ela me pergunta quanto eu ganho Só que pra ser sincero eu já nasci Bacana tá me olhando estranho Só cantando a minha vitória eu te ganhei Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma pátia, a noite é uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança Lança, lança Tô sem saber qual é a hora Vendo a noite virar dia Nós tá por aí assombrando a madruga Vivendo e aprendendo tudo que essa vida ensina Sabendo que o tempo passa o que não pare a luta Nós foi pra pisar na intenção de vencer Buscando o que era impossível por ser Hoje nós toca as carenadas Sabendo o que faltava Nós falta, nós deixa a marca pra não passar O medo segue os sonhos Então só acreditar Na frente se oponham Viver do que imagina Hoje nós passa, ela olha Furando a bolota Não quer sair de cima A peça de Dom Perrier Vai por favor deixa nós viver Muitos quer ver desaparecer Vai surpreender que nós venceu Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver A vida é pra quem sabe viver Calma pátia, a noite é uma criança Dança Pergunta quem tá na liderança Dança Não é só te ver em Deus, meu truto Um brinde pra nossa vitória Cara, só nós sabe da porra da luta E muito sofrida Eu com a veinha numa fila de visita Sacola pesada, humilhação na revista Por isso nós não gosta de política e polícia E um amigo muito jovem, no caixão do erro Por isso não contem com a sorte, sempre contem com Deus Sempre contem com Deus Sempre contem com Deus Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma pátia, a noite é uma criança Dança Pergunta quem tá na liderança Lança É o GM, no beat, em Placano mais um Curingá, Curingá, Curingá Abre o teto da Panameira Tô sem tempo com os cara feia E me vê passar um dia Os trajadão de gripe, os menor vibe chique Passa da cara Ela me olha querendo sentar Mas vem que antes tu não tava lá Hoje vem que eu tô bonito Abre o convencível Tô sente o ar livre Acelerada Sorria Que Deus acabou de te dar um novo dia Olha na janela essa vista linda Mais um recomeço do jeito que cê pedia E o pai sempre te ouvia E na madrugada que a lágrima roubou Perguntei pra Deus Será que eu sou merecedor? Que tem uma Panameira Os bico vai pensar besteira Mas pode tá pesado A humildade prevalece Como todos os gigantes Os pequenos também crescem Desde a primeira badira Quem me conhece, conhece Me tromba no baile da tira Que não vai sair de chat O bem e o mal anda por perto Baruch de olho no sucesso Vou deixar um forte, leal e sincero Pra quem não dava nada Olha o tudo de teto aberto Vai pro teto da Panameira Tô sem tempo com os cara feia E me vê passar um dia Os trajadão de gripe Os menor vibe chique Passa da cara Ela me olha querendo sentar Mas vem que antes tu não tava lá Pode ver que eu tô bonito Tu abre o convencível Tô sente o ar livre Acelerada Sonho de menor doideira É tocar na beira Gastar de maleta E pra isso vários Trampa a vida inteira Nessa ilusão Já perdi vários amigos E os que não tão na terra É de peço que com Deus entende Mil tretas Em meio escuridão negra Eu sou em minha luz acesa E quem sentia fraqueza Por que nós perdido no breu Tá vendo brilhar tipo estrela Hoje os menor se espelha Pois sou mais um que pegava a rabeira Brincava nos Olima de madeira Andava de chinelo com prego na correira Todos passando a cara de Nike lá costeira Ferra a maior riqueza Se fosse tão trazendo Quem for parasita hoje Amanhã tá na sarjeta Truta eu já trampei no doce Já trampei na cena E sei que o melhor bandido É o que usa inteligência E o que era chuva na telha Teto de goteira Virou teto de panameira E pra inveja o que é essa Vai ser olhar de cara feia Vai ser olhar de cara feia Abre o teto da panameira Tô sem tempo com os cara feia E me vê passar um dia Os trajadão de gripe Os menor vibe chique Passa da cara Ela me olha querendo sentar Mas vi que antes tu não tava lá Pode ver que eu tô bonito Abre o convencível Tão sente o ar livre Na acelerada Ela gruda em gló chiclete Faz de tudo que eu peço Toda hora caiu perto Mas antes falava não Interessada no sucesso Mas vou dar o papo reto Se eu não tivesse nada Se afastava da opção Hoje pela comunidade eu vou Calando todos que o dia falou Sonhar faz paz todos Nem valor Não botou fé Olha onde nós chegou Fiz de tudo pra tá aqui Senhor Olha o menino que sempre sonhou Que foi em busca não desanimou Mantive a fé em Jesus Cristo Abre o teto Tapa na beira Torcer tempo com os cara feia E me ver passar um dia Os trajadão de gripe Os menor vibe chique Passa da cara E o tanto que eu já pensei Para que essa porra toda Deixa meu sonho de lado Arruma o trapo registrado e pá Mochila pesaba nas costas Era quente e pouca nota Mas sabia que essa porra podia virar Madrugada em estúdio Garipado de tudo No outro dia antes das sete Tinha que ripar É só tapar no mundo Verso de vagabundo Quem muito fala Não tem disposição pra marchar Confira no que eu canto Pra tentar ser mais feliz Tô pra salvar alguns Não só falar do que eu fiz Mais um menor no palco Não tomando de assalto Mostra que a vida vai além Que o talco no nariz Vou muita marcha e mão na obra Nós aplica nós a sobra Nós investe onde vai dar algum retorno Pancadão nas caixa e pode Paca em cada faixa que nós solta Faz alegria de um rapá de louco Eu vou cantando um pouco do que eu já vivi De resto é marcha e põe pra caminhar Sempre a milho ou sempre por aí O importante mesmo é não parar Roda uma de quatro letra A-U-D-I Pancadão roda preta de bandida Faz até careta pra subir Abre o teto da panabeira Tô sem tempo com os cara feia Se me vê faz saúde Os trajadão de gripe Os menor vibe chique Passa da cara Ela me olha querendo sentar Mas de que antes tu não tava lá Hoje vem que eu tô bonito Abre o convencível Tô sente o ar livre Acelerada É o GM no beat Emplacado mais o Cúriga, 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 Cúriga E da correnta Olha Vem com Tiago Alves Vem com Tiago Alves Talvez, que todo mal vai embora, que só reste paz agora Vou dar orgulho homem pra senhora, ah, ah Mais uma vez eu tô vindo aqui, pois tenho tanto pra poder falar Foi apanhando o que eu aprendi, que são poucos que tem que confiar Muitos que tramam querendo seu fim, verme, rasteja e nunca vai mudar Fique esperando você desistir, mas como Davi, Deus vai te abençoar Quer saber, nunca vou desistir, quer saber, não vou olhar pra trás Desistir no caminho, um momento, peça a Deus, mas sempre corra atrás Quer saber, nunca vou desistir, quer saber, não vou olhar pra trás Vou seguir meu caminho, um momento, pois teus sonhos é você quem faz Oh pai, me dá proteção no mundo onde hoje em dia, onde a vida é louca mas a morte é fria Criança de barriga vazia, oh Senhor me dá sabedoria Me dá proteção no mundo onde hoje em dia, onde a vida é louca e só tem covardia Criança de barriga vazia, oh Senhor me dá periferia Que todo mal vai embora, que só resta paz agora Vou dar orgulho homem pra senhor, mas sem vacilar Tiago Alves é o coque, mas Jaru que diamante Mais uma vez eu tô vindo aqui, gostei um tanto pra poder falar Foi apanhando o que eu aprendi, que são poucos que tem que confiar Muitos que tramam querendo seu fim, ferme, rasteja e nunca vai mudar Fique esperando você desistir, mas como Davi, Deus vai te abençoar Quer saber, nunca vou desistir, quer saber, não vou olhar pra trás Vou seguir meu caminho um momento, peça a Deus, mas sempre corra atrás Quer saber, nunca vou desistir, quer saber, não vou olhar pra trás Vou seguir meu caminho um momento, pois teus sonhos é você quem faz Oh Pai, vim da proteção no mundo de hoje em dia Onde a vida é louca mas a morte é fria Criança de barriga vazia, oh Senhor me dá sabedoria Me dá proteção no mundo de hoje em dia Onde a vida é louca só tem covardia Criança de barriga vazia, oh Senhor olha a periferia Que todo mal vai embora, que só reste paz agora Vou dar orgulho homem pra senhora, mas sem vacilar Que todo mal vai embora, que só reste paz agora Vou dar orgulho homem pra senhora, vai me ver chegar DJ Boy DJ Boy Mas o que que cê tá olhando aí velho, viu que não deu por cê brecar nosso caminhô Cê já me olhou de cima e embaixo e ainda não conseguiu entender Como quietinha na loja tá melhor que você Mas já pensou se eu tivesse parado Quando a carteira assinada você não me deu Mas se eu tivesse lá na loja plantado Enricando e vendendo droga pra um filho teu Olha pra cara do menor que cê desmereceu Hoje olha a nave que o pitbullzão tá pilotando Nós conquistamos tudo aquilo que seu pai te deu E ainda por cima as pedigrida e tá me ligando Viu nós nos flash o picadilha, não entendeu foi nada Tenta levar um papo da hora, hoje em dia tá escasso Puta nega, bonita e grande, mas não vale nada Se a mussarela tá no bolso, ela lê que é um pedaço É que nós é quebrada Sabe que com nós arruma nada Coração gelado e a carteira quadrada Um milhão na conta e um milhão de levada É que nós é quebrada Puta com nós não arruma nada Coração gelado e a carteira quadrada Mas como seria se eu não tivesse nada? Se eu não tivesse nada 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 DJ Boy Passa visão Você que um dia me julgou Você que um dia apontou o dedo pra mim Sabe que um dia você também me motivou Eu nunca vou julgar um invejoso Porque no lugar dele eu também ia querer ser eu E quem me olha de cima e embaixo nunca vai entender Fica louco porque eu sou o que cê gostaria de ser Sei que cê se pergunta, né filha da puta Como eu tirei tudo da lama sem precisar de você Nós de barriga cheia os bicos se incomodam O dia rico é muito choro eu só vou rir depois Uma louca de mente pensante pro sistema é foda Deixa eu levar lá pra jantar mas vou comer depois Mas talvez se eu fosse aquele cara louco Que bota o ferro quente na cara desses boy bobo Ou se eu fosse o menorzão na doce não Vendendo bala legal pra poder juntar um troco Mas se eu tivesse uma goma daquela Ou se eu lançasse uma na vida hora Dinheiro na mão de favela da moguela Mas sei qual hora vai chegar a hora E será que você ia querer Se não fosse desse jeito Se não tivesse dinheiro E será que ela ia querer Se não fosse desse jeito Se não tivesse dinheiro E é o prefeito DJ Boy DJ Boy Passa a visão É o GM no beat, emplacando mais um Um dia me disseram bem assim, levanta a mão neguinho onde tu mora Achou que na minha mochila tinha droga, mas eu só carregava livro da escola Eu ainda era pequenininho, mas já era feliz moleque da hora Final de tarde nós tava jogando bola, tava com os cria fazendo rima na hora E a minha esperança era saber se tinha janta, de longe ouvi a voz da minha mãe A comida tá pronta, mas vê se não demora, que tem pouca mistura e acabou o gás Era difícil entender que só tinha aquilo pra comer E agora, o que eu vou fazer? Ir pra loja e começar a vender droga Mas não deixei isso entrar na minha mente Eu fui fazer meus conscientes, não entrei pra vida errada Eu fui mais um sobrevivente, saí da mira do pente E hoje eu sou inspiração pra molecada E hoje olha nóis aê, agora tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora Olha nóis aê, agora tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora Só foi menos assim Atividade Presta atenção, tu tem que ter sagacidade Que o mundo é louco, você tem que ter maldade Tava na feira de ebriar dificuldade Mas eu sei que o tempo tá difícil Melhor voltar e focar no compromisso Eles falaram, menino e tomaga isso Mas não parei porque eu não tenho juízo E se um dia o menor se revoltar Cheio de ódio na boca pode informar Sem opção ele vai agarrar o AK Sua mãe falou, não te aguento te ver malar De blusa de time, pescoço cheio de joia Lutando a garupa, carregando minha pistola Ela quer me dar, só porque eu tô na moda E amiga dela saindo no meu mental Tudo passa, só você que não tá vendo Tô carregando, esse ego não tá lendo Deus tá visor, menino sem jaz de pé Vários querendo se aproveitar do seu momento Então vem, me mostra o que você tem Se pé de raça, nós é tão bem Em tocar nessas cargas, só visão de águia Botando todas as balas pra frente Ondas fortes, gordiosas, jura não me fazer refém O que te atrai, um dia te trai E a maldade sempre vem na mãe E hoje olha nós aí, agora Tô feliz de ver a senhora Podendo viver a melhora Olha nós aí, agora Tô feliz de ver a senhora Podendo viver a melhora E hoje olha nós aí, agora Tô feliz de ver a senhora Podendo viver a melhora Ah, 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 ah Olha nós aí, agora Tô feliz de ver a senhora Podendo viver a melhora Ah, 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 ah Ah, 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 ah Diretamente Responde la fac Responde la fac Responde la fac Já é o seu fim É É o GM O BIT Emplacando mais É o GM Lembra o passado A lembrança que me faz pensar De um maloqueiro sofredor Que insistiu na luta Olha o pataz Tem um orgulho De onde nós tá Olha nós aí Em vez de nós derrubar Queima no assolta Focha e grita Comemora a vitória Dos cria Os que sofreram muito Tá na pista Foi pra rua Venceu a conquista Olho no espelho Me vejo como vencedor Inspiração Aos do Guetta Os de baixo Acredita que vai dar certo Só macho e foco Nos progresso Fui falar com Deus Ele me ouviu Sou mais um favela Que não desistiu Fui falar com Deus Ele me ouviu Sou mais um favela Que não desistiu Que insistiu Ou que não desistiu Lembra o passado A lembrança que me faz pensar De um maloqueiro sofredor Que insistiu na luta Olha o pataz Tem um orgulho De onde nós tá Olha nós ae E veja nós derruba Queima no assolta Poche e grita Comemora a vitória Dos cria Os que sofreram muito Tá na pista Foi pra rua Venceu a conquista Olho no espelho Olho no espelho Me vejo como vencedor Inspiração aos do gueta Os de baixo Acredita que vai dar certo Só macho e foco nos progresso Fui falar com Deus Ele me ouviu Sou mais um favela Que não desistiu Fui falar com Deus Eu fui falar Ele me ouviu Sou mais um favela Que não desistiu Que insistiu Que não desistiu Ae Mateuzinho Os que sofreram muito Tá na pista Foi pra rua Venceu a conquista Olho no espelho Me vejo como vencedor Inspiração aos do gueta Os de baixo Acredita que vai dar certo Só macho e foco nos progresso Fui falar com Deus Pai, hoje eu tava lembrando De todas as vezes que chorando Em casa eu pedi atenção Que o Senhor segurasse Minha mão onde eu for Não me deixasse sem pague A maldade é demais Eu sinto que ela vai querer Tomar um dão E eu tô Disposta a te chamar em oração Tenho força de joelho no chão E hoje mesmo eu prometi Pra mim mesmo que Não vou parar nem desistir Desanimar não é pra mim Deus me trouxe aqui E onde mais eu ir Sei quem chama contra mim Espere e senta do meu fim Tocando mancha Eu fui na neurose Que eu carregava no pote Vendo quem que meteu loque Certo eu mandei no bigode Mancha na minha neurose Que eu carregava no pote Vendo quem que meteu loque Certo eu mandei no bigode DJ Russo Tenho força de joelho no chão Tenho força de joelho no chão E hoje mesmo eu prometi Pra mim mesmo que Não vou parar nem desistir Não vou parar nem desistir Desanimar não é pra mim Deus me trouxe aqui Deus me trouxe aqui E onde mais eu ir Sei quem chama contra mim Espere e senta do meu fim Tocando mancha Eu fui na neurose Que eu carregava no pote Vendo quem que meteu loque Certo eu mandei no bigode Mancha na minha neurose Que eu carregava no pote Vendo quem que meteu loque Certo eu mandei no bigode Não muda Não muda Diretamente é Responde lá pro pote E aí DJ GM Que é o Mandrake, Mandrake na voz Primeiramente um salve pra minha quebrada Jardim Três Marias Só moleque louco Aqui tem artista, jogador e criminoso É perto do Itaquera, da Coab, Barro Pranto No Pacarana é o quintal dos corintianos X do Morro Cangaíba, Caixa d'água Nesses pedaços a atividade é dobrada Na Tiradentes, na Trinta e na Sorte Os molecão gostar de tapinar Aqui no Pantanal, soma no mil grau Vila Jacuí Jardim Buriti, Zona Leste e Capital É minha raiz É minha raiz Fundão, Capão, Zona Sul no coração Norte O S, Zack, Nardi, Vila Ed E dessa eu não me esqueço Saudades, maloquei Esquece, fi Essa quebrada do Kevin Progresso Vitória Sucesso O gueto foi o berço O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci O salve, salve, salve pra todos maloqueiro E a humildade é a chave dos verdadeiros Muitos não sabem do nosso sofrimento Mas só entende quem sobrevive no gueto Da ponte pra cá é diferente A realidade é diferente Vários sonhador com sede de brilhar Sobreviventes Vários virou cliente Uns tá no farol e outros prefiram roubar Olha nós, olha quem diria Inspirando as periferias Deus pilotando a minha vida E eu pilotando as nave linda Vou na paz Sou gigante Eu sou leão Já errei Já pequei Mas pedi perdão Deus conhece Quem tem um bom coração Vida longa Progresso Vitória Sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Progresso Vitória Sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Menor essa altura do campeonato Nós sabe quem tá mandado Nós já sabe quem é quem Sem leme pra invejoso e recalcado Baba ovo do caralho Tá de olho e que nós tem E essa mina acha que me engana Todas elas planam E fica se enchendo de esperança Por isso que não tem minha confiança Meu caso com vocês não é mais nada além da cama A falsidade hoje em dia não me surpreende Vários falam mal mas nunca na minha frente Tem coisas que acontecem que nós nunca entende Chega esse engraçado me critica e rende Um favelado de BM com pedra de brilhante na corrente Eu sei que incomoda muita gente Minha família bem melhor agora Não te amo muito minha vida pela senhora Cabelinho vivendo tudo o que sonhou Comprar tudo o que quer ser perguntar o valor Pode avisa aí que eu tô daqui mais uma vez fazendo um fit inédito Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É o GM no beat Em placa no mais um Em placa no mais um Ufa A joelha agradeço Chuva de benção nos merecedor É, muita vitória pros guerreiros de fé Pra aqueles que não gelam, não amarelem